Mato Dragão É quem dá confiança Para uma criança virar um leão É uma esperança Que traz a bonança No meu coração Tchau, gente! Deus é de antes, pai de guia E comendo a seu dia Hoje a Virgem Maria E a minha mãe Com o joio da pós Eu andarei neste dia e nesta noite Com meu corpo protegido e vigiado Com as roupas Dessa arma de forte São forte Tronto clássico da minha valeria Eu sou feliz Porque eu também sou da sua companhia Para que meus inimigos Pé-não, pés, não me alcançam Pé-não, pés, não me alcançam Pé-não, pés, não me alcançam Nem pensamento eles possam ter Pra me fazerem mal Arma de pouco E meu corpo não alcançará Arma de pouco Mas se quer Se meu corpo soltar Logra-se em corrente Se arrebente E meu corpo amarrar Porque eu Tô protegido e vigiado Pelas roupas E as armas de voz Tchau, gente! Muito obrigado! Eu sou um voz Guerreiro Protege a cada um de vocês Periódo E aí E aí E aí E aí